e fala galera o profissional aqui para mais um vídeo dessa vez com mais um vídeo de cores dessa vez galera eu vou mostrar para vocês como modificar a cor laranja né vamos fazer a cor laranja e depois modificar ela para um tom mais escuro ou mais claro dependendo da da cor que você quer tá às vezes você vai querer pintar as suas paredes aí e não tem a cor laranja só tem o laranja natural né então você quer um laranja mais escuro e você não sabe como fazer mas só que seus problemas acabaram galera eu vou ensinar para vocês hoje como fazer isso tá qual corante eu vou usar para fazer esse esse essa modificação no laranja então se você esse vídeo é um vídeo que lhe interessa já fica por aí tá já deixa seu like se inscreve se não é inscrito e ativa as notificações agora se você puder compartilhar também para estar dando aqui uma força para nós compartilha que não vai não vai ter problema nenhum galera e para começar aqui galera do começo tá eu coloquei aqui o uma tampa de vermelho tá e duas tampas de laranja tá para gente fazer aqui já de cara um laranja já bem bem forte tá porque você poderia fazer só o laranja aqui seu vermelho ia ficar claro mas como a gente vai modificar o laranja eu já botei já vermelho laranja para já para a gente já dar um início aqui já um laranja já modificado porque se você já quiser essa cor aqui você já pode já pode usar essa cor se você quiser ela já é um laranja modificado mas a gente vai modificar mais ainda tá depois que eu coloquei aqui o laranja e o vermelho tá só mexer sem problema nenhum eu como como sempre que eu falei eu mexo com o pincel tá para tá é tirando todos os resíduos de tinta que fica ali na no fundo do potinho tá para depois na pintura não deixar a bolha tá então é isso aqui que eu faço tá e agora que que eu vou fazer é aqui que entra o pulo do gato tá vou colocar aqui 20 gotinhas de corante ocre galera é isso aí corante ocre tá isso aqui vai vai nos ajudar a modificar a nossa conta então eu não vou contar vídeo porque vai demorar muito galera então então depois que eu coloco essas 20 gotas que eu mexer se eu sentir que ainda cabe corante eu coloco mais tá galera então galera colocados coro colocado aqui tá gente vai mexer como fizemos na primeira parte e daí por dia é só mexer galera esperar o laranja e modificando tá galera lembrando que eu coloquei tampinhas coloquei gota por gota não isso não não é uma receita que eu não dou receita que você me fala aqui apenas é uma base que eu botei aqui como tô usando sem sem 100 ml de tinta tá eu usei como base agora se você quiser usar tá você for fazer uma quantidade maior é só multiplicar a quantidade que eu coloquei aqui para você fazer uma quantidade maior tá e aqui eu vou colocar mais 12 gotinhas de corante ocre tá galera para gente enfim chegar a nossa com laranja modificado tá galera então galera adicionado mais 12 gotas de corante ocre tá para enfim chegar aqui a nossa cor desejada tá com que eu queria chegar para mostrar para vocês era essa cor aqui é galera assim que eu faço eu vou dosando aos poucos tá até chegar ao meu tom desejar tá então espero que vocês façam assim também espero também que vocês tenham gostado se você gostou deixa seu like tá compartilha se você puder e mais uma vez se inscreve se não é se inscreve tá então até o próximo vídeo galera fui